Olá pessoal, bem-vindos ao Armazém Paraíba. Estou aqui hoje para mostrar novidades. Claro, né? Quando a gente aparece é para mostrar coisa boa, novidades. E ó, com um precinho assim. Então, vamos conhecer novidades aqui no Armazém Paraíba. Chega! E quem aí não gosta, ó, de uma comidinha rápida numa airfry dessas aqui, hein? Claro que nós estamos trazendo para vocês, especialmente hoje, essas airfrys, tá? De 4 litros e 5 litros, compressivo especial. Para tu fazer aquela comidinha gostosa, principalmente no fim de semana, né? Ó, vejam só, essa vermelha aqui, ela é toda de aço inox. Olha que coisa linda, gente. Olha, fica só 10 vezes de R$ 49,90. Ela está na promoção, até continua na promoção. 5 litros, então, ó, dá para tu fazer muita coisa nessa airfryer aqui. Olha o tamanho delas. Agora, você vai dizer o seguinte, não, Rose, eu quero uma de 4 litros, porque minha família é menor. Temos também. Olha só essa preta, que linda! 12 vezes de R$ 49,90. Gente, praticidade é tudo, né? E nos dias de hoje, você chega em casa cansado do trabalho, não vai querer fazer aquela comida. Então, olha, aqui na Airfryer resolve tudo. Panela, de jeito nenhum. E, ó, preço, qualidade, claro que é aqui no Armazém Paraíba. Agora, vem cá. Nós temos a preta, tá? Essa preta aqui é lindíssima. Aí, você vai ver que cor combina com a sua cozinha, tá? E as vermelhas também. E aí, qual você escolheu? Gostou das novidades? É só vir no Armazém Paraíba e, claro, fazer a tua compra, porque preço, qualidade é só aqui no Armazém Paraíba. E aí, você vai ver que o Armazém Paraíba está aqui no Armazém para o 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 Armazém para